Vamos falar hoje sobre ferramenta, no caso aí chave pra bicicleta, uma chave pequena com torquímica. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Beleza? Então pessoal, seguinte né, hoje nós temos aí bastante peças em carbonos né, a bicicleta de carbono né, a minha Speed, mesmo ela é de carbono né, e se você der o aperto errado, você perdeu aquela peça, seja o, pode até perder o quadro, um guidão, um canote, a mesa, seja lá o que for, apertou errado, perdeu né, pode ver lá na especificação do fabricante, que eu não tô mentindo, não é exagero falar isso, né, você danifica seu, seu, a sua peça. Pensando nisso né, eu, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui né, é, eu trouxe aqui um conjunto de ferramentas né, que a gente sempre leva né, aqueles canivete, que é umas ferramentas pra fazer aperto na bicicleta, se precisar né, isso. E eu comprei um da Cat Eye, tem que falar Cat Eye né, aí seja qual for a sua pronúncia né. Mas tá vendo que ele tá compacto né, ele é pequenininho, ele é uma chavinha parecida um torquímetro, o que que é um torquímetro né, aquela chave de aperto que você só gira assim, vai pra trás e pra frente, só vai girando e faz o aperto né, na medida certa. E também, vale lembrar, eu tô falando aqui só em peças de carbono, mas não é só em peças de carbono não, seja qualquer componente, alumínio, é, ferro, é, também tem aquele, também tem aquele outro material que eu esqueci o nome agora, é o... Ah, tem um outro material que eu esqueci o nome, acho que vai aparecer o nome aí pra vocês. Mas então, é, qualquer material, a verdade é essa, se você apertar demais, você estraga. E o fabricante, ele coloca lá, por exemplo, no canote, na mesa, no guidão, aparece lá, 7N, 7N né, de força, ou 5N, ou 3N, 9, 10, isso aí vai de cada fabricante né, 6, né, geralmente a variação que a gente vê aí é 6, 5, 4 e 3, né, são os mais usados né, até 7N ele determina, às vezes, um fabricante ali, você pode pôr até 6, por exemplo, entendeu, se deu o aperto legal, já pode parar por ali. E aí, como é que vocês fazem assim, por exemplo, ah, vou apertar, eu não sei como dar o aperto, eu não sei se isso aqui é 6N. É óbvio que uma pessoa que trabalha com torno mecânico, pra quem trabalha com ferramentas, ou às vezes é um mecânico também, ele consegue já ter um aperto ali de cabeça né, e convenhamos, isso é para alguns, não é pra todo mundo, né. E aí a gente precisa de algum instrumento de medição, alguma coisa que meça isso. E aí pensando nisso né, eu faz um tempo aí, eu comprei uma chavinha, essa chavinha que eu estou falando que é da CatEye, que vem esse conjunto de bits aqui, aí conforme a medida, o tamanho, aí eu ponho ela aqui ó, por exemplo, eu tirei aqui, que número que é? O H6, a chave 6. Espera aí que eu já vou explicar isso aqui. Aí eu ponho aqui ó. Aí, se eu quero soltar, eu viro pra direita, se eu quero apertar, eu viro pra esquerda. Aí você encaixa lá a peça, né, faz de conta que eu encaixei aqui ó. Ó lá. Aí vou apertando. Mas chega uma hora que eu vou apertando, vou apertando, vou apertando, e aí? Eu vou precisar saber a quantidade certa que eu tenho que apertar. E pensando nisso, aí eu comprei o que faz a medição desses apertos, que é o torquímetro. É isso aqui ó. Eu ponho aqui, eu encaixo aqui. Aí faz de conta que eu tenho que, vou usar essa chave aqui ó, 5. Aqui a 5 ó, a medida 5. O bits aqui, né. E aí eu tenho que apertar. Essa aqui é 6N. Aqui não vai dar pra ver aí. Mas, a medida é 6N. É que talvez não vai dar pra vocês enxergarem aí. Mas vamos lá, que eu tenho que, o meu aperto lá é de 6N. Aí o que que vai acontecer? Eu vou apertar, vou apertar, vou apertar. Quando chegar naquele 6N, ele trava, ele não deixa mais apertar. Entendeu? Então, isso aqui é importantíssimo. E pode ver ó, que isso aqui é pequeno. Esse aqui é de 6, mas vou ver se eu compro também um de... Um de... Deve ter, acho que depois de 7 e de 8. Aí esse aqui é de 4. E esse aqui é de... E esse aqui é de 5. Esse aqui é de 5. E esse aqui é de 4. Aí eu deixo eles assim ó. Aqui dentro. E aí eu uso o tamanho que eu quiser, né? Neles, aqui dentro, aqui dentro. Encaixo ele aqui, né? Como eu falei, encaixo ele aqui. E aqui eu uso o tamanho que eu precisar. Entendeu? Então é assim. Aí eu dou o aperto correto. Sei lá, se precisar de... Como eu falei, 6N, 5N. Aí eu uso de acordo com a minha necessidade. O legal é que ele... Aqui ó. É desse jeito aqui ó. Tá vendo? Aí eu... Vamos lá. Eu ponho aqui ó. Olha lá. Assim. Aí... A chavinha aqui ó. Aí eu ponho ela aqui. E... Isso aqui eu ponho aqui ó. Isso aqui não veio junto com isso. Só veio assim ó. Desse jeito ó. É que eu comprei isso aqui à parte. Depois eu vou deixar o link aí na descrição, tá? Eu vou deixar o link na descrição. Aí ó. Aí eu fecho aqui ó. Fica... Compacto, né? Bacana né? Uma chavinha dessa. Ela é um pouquinho carinha, tá? Não é tão baratinha. Mas eu acho que vale muito a pena. Porque isso aqui preserva seu equipamento. Caso vocês não queiram comprar... Isso aqui seria... É ideal ter. Isso aqui que é o que dá o... Determina lá a força, a quantidade que você tem que pôr né? Naquela determinada peça. Mas se vocês não quiserem comprar um desse aqui... Tem um que é mais barato. Tem uma opção um pouco mais barato. Que é diferente. Que é esse aqui né? Aí ó. Aqui ó. A gente abre. É bonitinho também ó. Tá vendo? Aqui tem os bits ó. Ele vem até com mais bits. Vou pôr o link aí também na descrição. Aí ó. Tá vendo ó. Se você usar desse lado... Acho que ele solta. Aqui é pra soltar. E pra fazer o aperto é desse lado aqui ó. Entendeu? Então é assim ó. Se eu usar desse lado... Ele... É... É... Ele aperta ó. Ele aperta. E o... E o outro lado... Solta ó. Eu tiro aqui ó. Despoio desse lado. E aí solta ó. E aí posso usar... Com isso aqui ó. Ó. Aí eu posso usar isso aqui. No caso pra apertar. Não pra soltar né. Pra apertar. Aí ponho... Aí eu escolho né. O bit lá que eu vou usar. Tamanho 4, 5. Depende do tamanho né. Aí depois ó. Tá vendo ó. E aí ó. E ele solta aqui ó. Pra ficar mais compacto. Você guardar né. Porque não... Essa caixinha aqui é um pouquinho grande. Mas pode pegar tudo isso aqui. Pôr num saquinho né. E diminuir pra... Pra não ficar um volume né. Muito grande né. Que ó legal ó. Que solta ó. Isso aqui. Entendeu? E é bem mais barato que aquele outro ali né. Entendeu? Mas o... As partes com... As chaves de torquímetro. Aí tem que ter né. Essas partes aqui que determina. As forças que você tem que fazer. Mas isso aí você tem que comprar. Tá. Tá aí pessoal. É só uma... Uma dica né. Sobre... Chaves aí de aperto. Porque é legal falar sobre isso aí. Porque... Eu já perdi já um... Um guidão. Né. E não era de carbono não hein. Era de alumínio. Apertei demais e... Fez uma rachadura né. Entendeu? Então... É... Eu não... Não... Não recomendo não. Eu perdi o guidão né. E... E depois disso aí. Eu passei a... Olhar o que que o fabricante recomenda. Lá os apertos. Aquelas coisas. E obedecer uma regrinha. E por isso que eu fui atrás dessas... Desses componentes tá. Agora falando sobre um... Uma outra chave aqui né. Isso aqui eu perdi um... Uma chave. Um jogo de bits que vai aqui. Pode ver que tem... Tá faltando uma aqui né. É o... Isso aqui se transforma num canivete né. De multi ferramentas né. Isso aqui é bom pra... Uma cicloviagem né. É... Que ele transforma aqui num... Num... Num alicate né. E ele tem umas... Tem até umas faquinhas boas. Tem umas ferramentas aqui ó. E uma faquinha que corta viu. Legal viu. É... Eu quase já me cortei com isso aqui ó. Eu tenho aqui uma parte de serra aqui ó. Eu tenho até cuidado aqui pra mexer aqui. Porque eu tenho até um pouco de receio. Deixa eu pôr aqui. Deixa eu pôr aqui. Mas é um canivete legal ó. E... Aqui tinha uma chave que conectava aqui. Entrava aqui num... Acho que aqui embaixo aqui. E fazia usar esses... Esses bits aqui. Aí poderia usar até com essa... Com isso aqui também né. Mas isso aqui é mais pesado né. Podia usar com esse torquímetro aqui né. Mas isso aqui é mais pesado. É bom numa cicloviagem né. Tem uma serrinha aqui potente ó. Isso aqui ó. Isso aqui corta pra caramba. Entendeu. Tem até uma reguinha aqui ó. Umas faquinhas. Mas hoje eu praticamente uso pouco isso aqui. Mais em cicloviagem. Isso aqui é só uma curiosidade tá pessoal. Eu não uso muito isso aqui não. Porque ele é mais... Muito pesado. Pra levar. É que... Se você for somar cada pezinho né. Você tem que procurar economizar. Porque peso faz diferença tá. Numa... Numa grande viagem aí né. Se for fazer peso faz diferença. Beleza pessoal. Valeu. Esse foi o vídeo de hoje. Tá bom. Obrigadão aí tá. Até os próximos vídeos. Tchau. 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 Tchau.